Bom dia, meus amores! Bom dia! Como é que meus amores estão? Gente, olha isso! Eu não pude deixar de mostrar isso aqui para os meus amigos, para os meus amores, né, gente? Olha isso! Cheguei na casa da praia, tá? E deparei com essa lindeza aqui, ó, cheia de flor. Faz 15 anos, gente, que eu comprei essa árvore, tá? Bem picutitinha. Olha a minha Emily lá no chão. Bem picutitinha, gente, ó. 15 anos ela está plantada aqui. Esse é o meu jardim da frente, né, na casa da praia. Então, gente, ela nunca tinha dado flor desse jeito. Ano passado ela deu duas florzinhas, três lá em cima do topo dela. E eu cheguei aqui ontem e me deparei com essa maravilha da natureza, que eu até achei que não ia dar mais flor, né, gente? Porque ela já estava linda do jeito que ela era. Ela já estava linda, gente. Olha só! Linda ela já estava. Mas o meu sonho era ver ela com flor, né, meus amores? Então, olha isso aqui. Para minha surpresa, eu deparei com essa maravilha da nossa natureza, gente. Amores, fica a dica de hoje. Não desistam nunca dos seus sonhos, das suas vontades. Tá? Esse é o meu jardim da casa da praia. E aqui hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês só essa mensagem de amor, de carinho pra vocês hoje. Assim, ó, o que que eu quero dizer com essa maravilha aqui, ó? A gente nunca pode perder os sonhos da gente, aquela esperança, aquela vontade. Isso aqui pra mim é mais, é mais, porque eu nunca perdi meus sonhos, não. É mais uma prova, tá? 15 anos eu tinha ela plantada aqui. Tá, gente? Ali tá a minha mesa, tá? Porque eu tenho essa mesa no canal. Eu tenho essa mesa no canal ensinando a fazer, gente, ó. Tá aqui embaixo, ó. Dois anos faz com essa mesa maravilhosa. Tá aqui embaixo dessa árvore linda, ó. Aqui está ela em cima da mesa. Ali eu fiz uma luminária pra botar embaixo dela também. E agora chegando na praia, depois de um ano todinho de trabalho, meu jardim tá assim, ó. Mas eu vou refazer, gente, esse jardim. Vou trabalhar bem esse jardim esse verão, né? Que esse verão eu vou ter tempo e vou arrumar eles. Depois de pronto tudo eu trago pra vocês. E aqui tá as minhas belezuras que eu fazia, né? Há uns dois anos, né, gente? Tá aqui já pra me repintá-las. Todo ano eu pinto elas. Olha como é que tá o estado do meu jardim. Eu vou arrumar esse jardim todo depois, meus amores. Olha ali como é que tá. Isso aqui tudo a gente vai organizar. Então, gente, é isso aqui. É isso aqui que eu tenho pra mostrar pra vocês. Tá, meus amores? Essa lindeza aqui, ó. Um beijo no coração e nunca desistam dos seus sonhos. Nunca arrancam nada porque não vai dar. Um dia ela vai dar. Com amor e com fé ela vai dar. Tá, meus amores? Um bom dia. Uma boa semana a todos.